Música Madrugada paulistana, me voei de meu dom A fome que me abraçava, aumentava o abandono Tentei um pernil de Estadão perto da Maria Paula Mas era dura missão e meu dinheiro não dava Vendo café São Paulo e às vezes enxolada Discutindo de volta com os amigos de travada Mas essa é uma outra história do amanhã E o café estava encerrado Mas por sorte ou por azar A vida do tempo ao ar Esses filhos salvaram as madrugadas perdidas Quando o café nos toca, o velho pé sujo a curtir Ali eu era de casa, ali eu pagava fiat Com a gelidinha que eu sei Mas era super bem tratado Arrisquei um corresquinho da mesma velha vitrine Onde passou alguns dias Aguardando corajoso Depois da pinta de trinta centavos E de trocar o meu cheque Acordei na enfermaria Glicosando meu venoso Onde estou com o meu choio Tchau! 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 Obrigado.